E fala galera, beleza? Tomei pra mais um vídeo aqui do canal, estamos aí novamente com outro comparativo de smartphone, beleza? Mas só lembro pra você que antes de iniciar o nosso vídeo aqui, assista até o final pra ficar por dentro dos avisos que a gente tinha no início e foram passados para o final do vídeo, beleza? Então bora iniciar aqui o pedido que foi do Danilo Gamer, vai estar aparecendo o print pra vocês aí na tela, beleza? Então bora lá, ele pediu pra gente trazer o Galaxy J4 2018 versus o Moto E5 da Motorola, né? E aí, qual será os dois a melhor opção? Bora começar aqui falando da rede, bom, no J4 2018 a gente vai ter rede 4G e no Moto E5 também vamos ter rede 4G. No quesito processador temos 1.4 GHz quad-core no J4 e 1.4 GHz quad-core no Moto E5. No quesito Android, temos Android 8.0 no J4 e Android também 8.0 aqui no Moto E5. Temos 16 GB de armazenamento interno no J4 e 16 GB também no Moto E5. Falando do quesito tela, temos 5.5 no J4 e 5.7 no Moto E5. Filmagem Full HD a 30 fps pro J4 e filmagem Full HD a 30 fps pro Moto E5. Temos aqui 6 pontos pro J4 e 6.5 pontos pro Moto E5. Bora pra parte 2 do vídeo. Falando aqui do quesito proteção de tela, a Samsung não investiu um vidro um pouco mais resistente no seu aparelho de entrada. Já a Motorola conseguiu ele colocar o Gorilla Glass 3, que não é a tecnologia mais recente, porém um vidro que aguenta certas situações como os arranhados, riscos e algumas quedas. Bom, falando aqui da câmera frontal, no J4 temos um sensor de 5 megapixels com abertura de f2.2. Já que no Moto E5 temos um sensor de 5 megapixels também, com a mesma abertura de f2.2. Então são câmeras ali regulares pra tirar fotos. Não são nem perfeitas e nem ruins, é regular. No quesito câmera traseira temos 13 megapixels com abertura de f1.9 no J4 e 13 megapixels com abertura de f2.0 no Moto E5. Novamente aqui a gente não tem tanta diferença assim, é regular. Dá pra tirar a foto ali, boa, dependendo da posição, do ângulo, do lugar que você está, a iluminação e etc. Bom, falando aqui do quesito tela, temos um painel Super AMOLED com resolução HD de 1280x720 com 267 ppi pro J4. E aqui no Moto E5 temos um painel IPS com resolução HD Plus, que é de 1440x720 com 282 ppi. Então, no quesito tela, a gente vai levar um pouquinho de vantagem aqui no J4 por ser a Super AMOLED que traz cores mais intensas, mais vívidas e um pouco mais de economia de bateria. Bom, falando aqui do suporte... não, falando por falar em bateria, temos 3.000 mAh por J4 e 4.000 mAh por Moto E5. Temos 1.000 mAh a mais que vai garantir mais tempo longe da tomada. É quase que um boy bank esse aparelho. Bom, falando aqui do suporte a micro SD, 256 GB no J4 e 256 GB no Moto E5. Então, apalho e apalho cada um. Os dois aparecem no off-chip e nenhum deles tem suporte para TV digital. Então, temos 9 pontos para o J4 e 9 pontos para o Moto E5. Bora que parte 3 do vídeo. Falar do hardware e poder de processamento. Bom, o chipset presente aqui no J4 é o mesmo conhecido e popular presente no J5 Prime, que é o Waze Inus 7 Quad modelo 7570, que é um chip quad-core. Já que o chipset presente no Moto E5 é o Qualcomm Snapdragon 425, que tem um pouquinho mais de performance. Se a gente for comparar eles lado a lado. Bom, falando aqui da CPU, temos 1.4 GHz quad-core, arquitetura ARM Cortex A53 por J4. Desculpe. E o CPU aqui do Moto E5 é de 1.4 GHz quad-core, arquitetura ARM Cortex A53. GPU temos a Mali T720 MP2 contra a Adreno 308 do Moto E5. Temos 2 GB de memória RAM no J4 e 2 GB de memória RAM no Moto E5. Beleza, galera? Então, temos aqui 4,5 GB para o J4 e 4,5 GB para o Moto E5. Bora, parte 4 do vídeo fala dos preços. Bora lá. Bom, pesquisando na internet, deu para achar o J4 por uma média de R$ 683,00. Já o nosso Moto E5, pesquisando na internet, o menor preço é a faixa de R$ 696,00. Bom, galera, lembrando, a gente tem aqui 2 aparelhos com 16 GB de armazenamento interno, vendidos ali próximos de R$ 700,00, que você já consegue importar aparelhos de fora por um preço um pouquinho próximo ali, e ter um aparelho com 32 GB, que seria até um pouco melhor. Ou, às vezes, você consegue achar 64 GB em uma promoção. Lembrando também, temos o J4 com 32 GB. A gente só não comparou ele nesse vídeo, porque o Danilo pediu para a gente comparar a versão de 16 GB, beleza? Então, temos 2 pontos para o J4 e 1 ponto para o Moto E5. Bora aqui, parte 5 do vídeo, somar as pontuações. Mas, falo para vocês que ainda não, vamos lá. Temos aqui 6 pontos, mais 9, mais 4,5, mais 2, totalizando 21,5 para o J4. Temos aqui 6,5, mais 9, mais 4,5, mais 1, totalizando 20 pontos para o Moto E5. Então, Danilo, o que acontece? São dois aparelhos bem equivalentes. O J4 só levou a vantagem no vídeo de hoje. Por qual motivo? Pelo preço, ele está bem, um pouquinho, não é bem barato, um pouquinho mais barato que o Moto E5. É apenas 1,5, uma diferença nem de 15 reais direito de preço. Então, ele só levou a vontade mesmo no vídeo devido ao preço. Porque, em quesito, nos outros quesitos comparados, eles são muito equiparáveis um ao outro. Bom, então é isso aí, Danilo. Espero que você tenha tirado sua dúvida de qual aparelho você pode comprar. Mas, entre esses dois, eu recomendaria dar uma olhada em aparelhos um pouco mais potentes. Que tem ali, no mínimo, 32 GB e uns 3 GB de memória RAM, beleza? Bora aqui partir para os avisos, para a gente encerrar nosso vídeo. Caso você queira participar do nosso canal de games, é só estar acessando o primeiro link na descrição do vídeo, beleza? Vai estar aí o nosso canal VG Gameplays. Temos game pra gente ter assunto automotivo e free file, beleza? Para você que curte aí um FPS, um video royale, beleza? É isso aí, falou, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.